Fala galera que assiste o canal Igu Gamer Pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Ah não, esse mapa foi de bosta não Muito ruim, véi É muito ruim esse mapa Eu tô chorando, véi Eu ia ficar aí primeiro, mas agora eu não vou ficar mais não, véi Tô giroso Não é, tipo, eu não é Bala, 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 meu Deus, Bala, 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 Bala Ai, chorei muito, véi Oi, Igor Nossa senhora Me aguardem A revolta do... A revolta do... A revolta do pipoqueiro A revolta do baiano Os caras dizem que baiano é bicho preguiçoso Ai o outro, deitado numa rede Uma na baia, deitado numa rede Aí olhou assim, uma sucuri, trinta metros Ai a sucuri, assim, vindo de direção a ele Aí ele deitado na rede com o piga se levantar e correr Aí gritou Mãinha Aí a mãe dele, que é, fi? Mãinha, a senhora tem remédio pra picar de cobra? A mãe dele disse, tem, meu filho Por quê? Por que tá vindo ali? Vai me picar Ai... Ai, viu? O berú Peraí, 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 Bob Esposito Tô mirando aí Da cara não Eu tô com o relopago McQueen na mão Very good McQueen McQueen Bebeiooo Peiooo Tá com macunha ainda? Hum Hum Abive a mente, abive a mente Tá Hum Hum Tem alguém botar a cara ali na cara da janela Olha Igor, fica triste com isso não Não, tá de boa Oi? Vou cacetar os cara aqui, tá de boa Tá Então você não tá triste Tá triste? Fica triste não Tá triste? Fica triste não Tá triste? Fica triste não Não, tu vai ver Ninguém vai te ter mais, né? Acho que eu tô uma mãe, fiado Fica mirado, fica mirado Fica mirado Tô mirado Tô mirado aqui por dentro, só dentro da nossa casinha Opa Tiro sai dessa sala aqui ó A esquerda, a esquerda A esquerda A esquerda sai o tiro É Eu acho, não é certeza não Opa Eu vi alguém ali Volta Volta um tiquinho, volta Por favor Na esquerda tem, na esquerda Bruno É o Benchit É o Benchit Tá, fiado Aí, 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 tira Um inimigo restante Boa Caraca, olha o som disso É bonito, né? Eu sei Pô Oi, Igor Doideira Oi, Igor Oi Ficou chateado mesmo? Não, pô É que eu tava concentrado pra cá Tava dronando ali, velho Na hora que eu ia entrar Os caras comeu tudo Eu sou feita pra comer Comida foi feita pra comer Pra comer Pra comer Pra comer Eu sou feita pra comer Eu sou feita pra comer Eu sou feita pra comer Comida foi feita pra comer Pra comer Pra comer Pra comer Pode comer o dia todo com o meu Eu sou feita pra comer Tá triste não, cara? É o teu amiguinho Vou de... De MP7, moleque Tu tá gravando isso, Igor? Não vou nem te comentar o que eu faço Mas... Eu devia tá gravando isso Pior, né, velho? Desgramado Pior que eu tô ainda E ainda tô Ô, Igor, pô, cara Acho que não dá, velho Tem que matar o outro Fez pelo lado positivo, ô, Igor Fez pelo lado positivo Você gravou ele falando aquele negócio lá Que você disse que ia editar depois Não Você é a área e as bombas protegidas De editar o que? Que eu fiz, gente Não sei de nada Mas eu fiz Viado é o c**** Eu sou viado mesmo Fogo, foi Vou fechar o chão, velho Cadê a... Olha quantos drones aqui Pelo amor de Deus Tanta festa Eita Quase... Quase... Sem no Igor Cadê... Ah, porque que fechou tudo ali, pô? Fecharam tudo aqui no fundo? Os 3 meninos localizaram a bomba Preparar para ação útil Cadê a outra bomba? A outra bomba tá aqui Beleza, aqui... Ai, Igor Bota os baguninhos na parede pra nós Aquela aí fora Oi? Aqui, ó Bota o seu baguninho de choque ali, ó Ah, não, tá Tá, o mood Tô comendo onde que eles vão vir, velho Oi, Igor Atividade, fica triste não Tô na área Tô ligado dos caras aqui Tô ligado pra você E um negão aqui da rua Pra pedir para o senhor Que eu me tirei da rua Mano, na moral Oi, Igor É que você não ouviu, velho É o que você ouviu Porra, no grave da rua Jesus amado Eu acho que ele é embora Eu acho que ele é outro bem Ah, já achei, velho Vai ficar a escada ali? Eu tô vigiando escada Eu tô só mirado aqui na... Cheguinha O que foi isso? Não sei, velho Vai, estouraram o primeiro piso Lá embaixo? É Da onde foi que te derrubaram? Vem pra cá, vem pra cá Pera aí, pera aí Vem pra cá, vem pra cá Derrubou Olá, Theo Revifido lá Vem também, né? Que puta que pariu É um cara mirada cá do caralho Não, já rivero já Janela, janela Janela ali, o Bob Grãos de poeira na janela Não se preocupe, chefe Eu resolvo Vem melhor Tá aqui atrás lá Tá aqui atrás lá Aonde? Aham Ai, ai E que aqui ó, e que é na escada Que é na escada Aonde? É Tá em cima Tá em cima Tá em cima Tá em cima Olha na câmera Não marco Só me dar as calças Tô caí também Se der pra ajudar, eu caí Tá descendo a escada Se der pra ajudar, eu tô caído Descendo a escada Descendo a escada Rila ele, Doc Descendo a escada Boa Tô indo Tô indo Tô indo Vai correndo pra lá Vai correndo pra lá Cuidado, tem uma janela ali ainda Vem na manha o o o graça pai dá com essa janela do teu lado ou essa porta ai tem dois fora tem um fodido aqui boa derrubou carai meu o 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 espero que tenham gostado não saia sem se inscrever nos dessa força aí pessoal você nos motiva a fazer mais vídeos então é isso aí valeu e até a próxima